Olá, eu sou o Henry Cray, professor da Universidade de Calgary, no Canadá, e hoje vou responder a seguinte pergunta. É verdade que cada província teve a independência em um dia diferente? Pergunta que foi enviada pela Instagram por arroba bruto. Essa pergunta interessante chama a atenção a força do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro fez a sua proclamação de independência ou morte, lá nas margens do Ipiranga, em São Paulo, como todos os brasileiros aprendem na escola. Mas a independência não é uma coisa que acontece de noite para dia. É um longo processo que envolve, entre outras muitas coisas, a aceitação do novo regime, tanto nas províncias, hoje estados, como pela comunidade internacional, bem como a construção de instituições efetivas de governo, aceitas pela população. Mesmo aceitando o 7 de setembro como um marco importante nesse processo, devemos lembrar que, devido à lentidão dos meios de comunicação da época, muitos brasileiros só souberam da declaração do imperador, semanas ou até meses depois. Mais importante, na época do Grito do Ipiranga, boa parte da América portuguesa ainda não reconhecia a autoridade do futuro imperador. Bahia estava em plena guerra civil entre forças portuguesas em Salvador e um governo interino patriota que lutava em nome de Dom Pedro para expulsar os portugueses portugueses. Pará, Maranhão e outras províncias do norte ainda estavam fiéis ao governo constitucional em Lisboa. Depois de um ano de lutas, os patriotas baianos obrigaram as tropas portuguesas a sair no Salvador e em 2 de julho de 1823. Em julho e agosto desse mesmo ano, foi vencida à oposição à independência em São Luís, Maranhão e Belém do Pará. Esses três estados têm seus próprios feriados, em 2 de julho, 28 de julho e 15 de agosto, respectivamente, que comemoram a independência ou a adesão ao império neles. O 2 de julho hoje ainda é uma grande festa popular em Salvador, em que se festeja a participação popular na luta pela independência. Como as independências são sempre processos longos, a tendência em muitos países tem sido de escolher uma data para simbolizar a independência. No Brasil, já a partir de 1823, no Rio de Janeiro, o 7 de setembro foi comemorado como o dia da independência e a data foi se consolidando como a faméria digna de ser comemorada ao longo da década de 1820. Reconhecer que a data é um símbolo que condensa, muito artificialmente, por sinal, um longo processo, isto permite refletir sobre o significado da independência e sobre o Brasil que os brasileiros querem construir para o futuro, nesse mesmo ano bicentenário de 2022. Obrigado. Obrigado. Obrigado.